Dorme que nem uma criança, como cai igual um elefante, é hoje, Claudinho, a vingança. Camila, me ajuda, hoje é a vingança pro Claudinho, ele tá dormindo, rocando igual elefante, calma, já explico, mas eu preciso de você, pula aqui vai, que nem um homem era esse, vai, Daiane dos Santos, Camila dos Santos, você consegue, ai meu Deus, só não se mata, não queremos acidente de verdade. A gente precisa chamar meu irmão pra ajudar a gente, porque tá, ajuda a gente urgente, vem aqui rápido, eu tive uma ideia muito boa, não, não tô gravando, tô jogando beisebol, vai logo, rápido louco, você vai adorar a ideia que eu tive, você não tem noção do que eu pensei pra essa trollagem. Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Berti. No vídeo de hoje, vocês dois não sabem o que tá acontecendo, né? Não mesmo, não sabemos. Seguinte, Luqueta, presta atenção, você lembra que o Claudinho me trollou, certo? E hoje é a vingança. Ah não, não só você, como ele toda vez ajuda. A Camila era pra estar junto, porque ele foi cúmplice da Camila. Não. Mas hoje eu preciso de você, por isso que eu te chamei e não vou te trolar. É o seguinte, tô pensando em fazer, eu vi na internet um curativo que você faz que parece que arrancou um pedaço do dedo. Daí a trollagem é o seguinte, eu queria fingir que o Eron tirou o pedaço do dedo da Camila. Ah, igual eu trolei você com a Riqueli. Sim, sabe por quê? Porque esse, ontem eu vi que o Claudinho tava meio com medo, porque o Eron realmente tava meio bravo com a Camila. É, eu era um, ele tem hora que eu faz de mim e na hora que eu fiz. É que não é que ele fica bravo, é que ele é ciumento, né? É, ele é ciumento. E aí dá pra gente usar essa ideia pra fazer essa trollagem, entendeu? Você consegue fazer o dedo quebrado? Óbvio que eu consigo, né? Vai, Brunão, explica aí como é que faz. Você tem que tortar um dedo. Pode ser assim? É, pode ser, tem que apertar bem aqui, assim. Ai, que eu tenho agonia de ficar com o dedo assim. Não, porque parece que perdeu o dedo. Escrevito. Olha isso, gente. Ai, cruzes credo. Mas tá parecendo que, nossa, tá com um tocotoco. Ela tá com a toca. Isso. Tá com o tocotoco. Ah, não. Deu errado. Não. Deu errado, deu errado. É porque você me esticou. É. Aqui temos, ó, o s*** de falso, certo? Mentira, né? De mentira. Eu vou fazer assim, querendo. E eu tentei fazer, deu tudo errado. Eu vou prender com a fita. Eu não consigo prender meu próprio dedo, vai ter que fazer direito. Cruzes credo, olha, gente. Cruzes credo. Agora tem que pegar, é, agora pega a faixa. Deixa eu mudar o ângulo aqui. Não, mas tira a fita primeiro, guarda. Não, mas tira a fita primeiro, só. Deixa eu ver, Camila. Ó, a primeira parte é por grudar o dedo. Grudamos o dedo aqui. É, porque dele não se mexe, ele fica intacto. Isso, agora tem que ser retinho, vai ser retinho. Agora passa a gase, né, o nome disso? Não. Como que é, então, menina? Gase é aquele branquinho quadratinho. E isso aqui é preto? Faixa. Faixa de múmia. Vai tirar o pai? Nossa, meu dedo tá torcido. Ai, querendo. Cruzes credo. Mas você aguenta, né? Você consegue. Eu falei, se você conseguir, você falou que consegui, então agora você vai ter que conseguir. Olha que chegou. Olha que chegou. Ju, a gente vai trolar o Claudinho. Nossa, ela tá sem medo. É, exatamente. O Aaron vai comer o dedo dela, entendeu? E o Claudinho vai acreditar. Nossa. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo, né, Bruno? Ele tá dormindo. Tá bom, você acha? Ele tá dormindo, né, Bruno? Eu acho que eu vou trolar muito bem. Gente, cadê o dedo? Então vamos, vamos pegar o macaco e jogar o sangue. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Eu vou pegar o nosso ator agora. O que é isso, Bruno? Você babou na camiseta, mano? Cuida só, viu? Legal, legal. Não, eu vou colocar o sangue, porque chegou a hora, rapaz. Vou fazer até duas cores pra ficar bem... Isso, isso vai espalhando. Porra aí. Porra aí. Boa. Aparece muito esse papel. Faz assim, tudo assim? Ai, deixa assim, não. Não vou por um só. Não, não vai ficar. Deixa escorrer, faz assim. Tá bom, mas abre esse que eu vou por no meio. Ah, duplo, duplo, duplo. É, o trabalho completo. Presta. Gente, colocamos ele ali pra ficar mais real. Olha lá. Camila, você pode ficar, tipo, sentada aqui. Ela acha que ele não vai te atacar de verdade, que ele tá amarrado. Não, era uma brincadeira, viu? Pode ficar, tipo, sentada aqui, passando mal. Olha isso. Ô, Lucas, para de ir mais real. Não, não pega ela. Camila tá comendo de verdade. Vamos pra atolagem. Um, dois, três. Valendo. Lá, amor de Deus, Zé. Lá, amor de Deus. O dentro da Camila, uma tem que tirar o braço. Minha, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, Zé. Ávilo. Lá, amor de Deus, Camila. Vem, senhor. Alvo, Zé. Quero, 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 quero. Vem, senhor. Abre, do Claudinho. Vem, senhor. Abre, do Claudinho. Vem, Claudinho. Abre, do Claudinho. Lá, amor de Deus. Abre, do vem, Claudinho. Vem! Olha o que aconteceu, Zé. Olha o que aconteceu, Claudinho. Meu Deus, Zé. Pera, que eu posso. Passa, vai, Claudinho. Abre, do céu, Zé. Vai, do céu, Zé. Vai, do céu, Zé. Ai, meu Deus. O macaco, Zé. O macaco, o que eu faço? Zé! Chama, chama, chama. Zé, ambulância, Zé. Ele arrancou a ponta do dedo dela, mas cadê a ponta do dedo? Eu não sei, Zé. Ela tá passando mal, ela não consegue falar nada. Eu tô passando mal, Zé. Você é o único que consegue ajudar, Claudinho. Eu sou a mãe trabalhando no hospital, Claudinho. Zé, a gente tem que virar a ponta do dedo. Tem que levar a ponta do dedo. Pornogela a ponta! Pornogela a ponta! Ela vai desmaiar, Claudinho, rápido, Zé! O que que eu faço, Claudinho? Liga pra alguém, liga pra alguém. Eu não sei, eu vou ligar. Eu vou tirar um pedaço do dedo dela. Eu vou tirar um pedaço do dedo dela. Pera, Camilo, pera. Ai, tá muito feio. Eu vou ligar, eu vou ligar. Guardou o dedo. Tem que pôr o dedo no gelo, Pedro. O macaco jogou, tava na boca do macaco, Zé. Zé, ele não comeu o dedo não, né? Ele não comeu, né? Se ele comeu o dedo aí, ela vai ficar sem dedo, Zé. Eu não comeu o dedo dela. O dedo, eu fico com o dedo. Zé, ela vai ficar sem dedo. Zé, põe a mão no meu coração, Zé. Zé, olha aqui, mostra aqui, João. Vou tirar o dedo dela. Vou tirar o dedo dela. Ah, Claudinho, ó. Zé, essa foi a melhor trollagem de todas. Tadam. Você passou mal. Zé, eu nunca pulei essa janela, Zé. Olha isso aqui. Olha isso. Eu nunca pulei essa janela. Gente do céu, Claudinho. O Claudinho derrubou. Olha o que ele fez aqui, rapaz. Eu nem passo nesse negócio aqui. Olha como ele deixou o bagulho. Você tava preso, Zé. Você fez muita força, Claudinho. Você derrubou um muro. Eu caí do ali, Zé. Não vai, não vai, não vai. Parabéns nenhum. É triste, Zé. Eu entrei no clima, Zé, comecei a passar a mão de verdade, Zé. Eu entrei muito, Zé. Eu achei que era verdade. Zé, põe o muro, coração. Sem brincadeira. Tá disparado, Zé. Eu tomei muito assusto, mano. Quando a música dele tá lá... Mas quem que fez isso? Quem? O que você acha? Eu vi no Youtube uma ideia nova. Gostou? É? Você não me trollou? Essa é a vingança. Não acredito nisso. Uma resteira, uma chicoteada, uma tesourada. Boa, Camila. Boa, Camila. Boa, Camila. Tá gostoso. Ai, tá cheio de sujeira na cara. Rapaziada, sem mil likes. Sem mil likes, pelo amor de Deus, rapaziada. Não merece, Luqueta, sem mil likes? Sem, sem, por favor. Juro, uma das melhores trollagens de todas. Pode trabalhar um pouquinho. As minhas trollagens estão tão ligadas, rapaziada. Mano, tá muito bom esse trollagem. Pô, já que nós estamos fazendo isso, comenta aí, rapaziada. Quem que faz as melhores trollagens aí? Só para você fazer uma competição. Eu. Posso falar quem ganha? Eu, porque eu ajudo os dois. É, eu acobar. E hoje foi eu tonto que foi trollado. Placa de diamante, não custa nada, rapaziada. Se inscreve no canal. Vamos chegar aos 10 milhões. Falta muito pouco agora. Estamos na reta final. Falta menos de um milhão. E é isso. Se a gente tá com nove, eu acho que falta menos. Não, falta menos. Bruno Berti. O meu é Lucas Berti. Segue a gente lá. Camila Carreteiro. Agora qual é o dinheiro dela de verdade? Seu Instagram. Ele pode até perdido ainda. Tô perdido. Tamo junto. Vida boa e é nóis. Lembrando que é vídeo todo dia, hein? Só comigo. Na Judéia. Na Judéia.